Presidente, eu gostaria que você pudesse alencar para a gente quais as principais demandas do sindicato para esta semana. Na verdade, hoje é uma demanda que a gente já vinha anunciando há bastante tempo. O sindicato precisa cumprir algumas formalidades para que tenham o gozo dos seus direitos associativos, dos seus direitos de fundos, para, de modo muito responsável, representar as categorias de trabalhadores públicos. Neste modo, nós estamos encaminhando o edital de convocação a todas as repartições públicas. O edital este já publicado no Diário Oficial da União, já publicado no Diário do Pará, jornal de grande circulação do Estado, tem o objetivo chamar o povo todo para uma Assembleia Geral no dia 22 do 8, às 17h, em primeira convocação, e às 17h30, em segunda e última convocação, tendo como pauta única a ser discutida ratificação da fundação do sindicato, ratificação da diretoria do sindicato, para que a gente possa já começar os procedimentos da aquisição da carta sindical. Então, assim, você que é sócio já estará recebendo, a partir de hoje, já esse edital, já está encaminhando para a repartição pública. Porque você que está de férias, através desse meio de comunicação, você já vai ter conhecimento dos fatos, de modo que você possa estar conosco no dia 22, agora de agosto, ratificando, nada mais, nada menos, fazendo todos os procedimentos, que é uma exigência do mistério do trabalho, para que a gente possa estar adquirindo a nossa carta sindical. O sindicato já tem um bom tempo de atividade, e, como não poderia ser diferente, a gente não quer olhar para trás, a gente quer olhar para frente. E, a partir dessa nossa gestão, fazer todas as formalidades, todos os fundamentos e os princípios de legalidade, para que o sindicato possa estar abrangendo a sua área de atuação. Sem a carta sindical, o sindicato não representa categorias, ele representa o sócio. E, já com a carta sindical, o sindicato representará todas as categorias de trabalhadores públicos no município de óculos, sua abrangência sendo municipal.